Mais segurança no material escolar. Produtos como lápis, tesoura e giz de cera agora precisam ter o selo do Inmetro para serem comercializados. A nova regra começa a valer no dia 28 de fevereiro. Todo começo de ano, a lista de material escolar pesa no orçamento. Mas como garantir que os produtos não apresentem riscos para as crianças? Tesoura, cola, borracha e até régua foram parar em laboratórios certificados pelo Inmetro. O produto aprovado ganha um símbolo como esse. A gente pede para os pais ficarem atentos com relação à restrição de faixa etária e à indicação da faixa etária. Isso é muito importante para que o pai não compre um produto que seja indicado para uma restrição superior àquilo que a criança tem. Eu tenho um produto proibido menores de 3 anos e meu filho tem 2 anos e eu compro o produto. Isso gera risco à saúde e à integridade da criança também. É por isso que a partir do dia 28 de fevereiro deste ano só podem ser comercializados materiais escolares certificados pelo Inmetro. Este selo indica que o produto passou pelos testes e atende os requisitos mínimos de segurança. Em janeiro de 2013, a fabricação e importação de artigos escolares sem certificação já havia sido suspensa. E agora o comércio só pode vender artigos certificados. A multa para quem infringir as regras varia de 100 a 1 milhão e meio de reais. Agora todas as minhas compras a gente repara se já tem um selinho para a gente ficar de acordo com as normas. A certificação ainda é novidade para muita gente. Eu acho que é uma boa devido à segurança das crianças, devido à intoxicação. A criança é uma inesperada atitude, então a gente tem que estar preparado para isso. Os materiais que articulam também. Vale lembrar que o selo é a única garantia de qualidade e segurança do produto. Obrigado. 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 Obrigado.